Bom dia pessoal, tranquilos? Tô aqui em Nova York Hoje é dia 26 de março de 2022 E é a primeira vez que eu vejo o clima dessa forma que eu vou mostrar pra vocês Olhadinho Realmente o clima tá mais gostoso, tá frio, mas um friozinho bem ameno, sabe? Muito leve, gostoso, tá? Primeira vez que eu estou vendo isso, então realmente agora eu tô vendo o outro lado de Nova York, tá? Aquele frio de ontem que eu passei Tá diferente hoje, tá? Então vai me seguindo aí que eu vou mostrar pra vocês mais coisas que em Nova York Gente, pessoal passeando, né? O clima tá gostoso Hoje sabe onde que eu tô indo, pessoal? No museu novamente Onde foi eu, o Edinho e o Jean Agora tem eu e o Alex lá Conhecendo o museu, né? Então como vocês já conhecem Eu não vou gravar vídeo lá de novo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês de novo como que tá lá nesse momento Após a neve, né? Porque eu vim com aquela nevasca, né? E é muito gostoso, né, pessoal? Olha o céu azulzinho Olha que lindo que tá o céu Tá muito bonito, muito gostoso Nova York Vocês se lembram que eu estive aqui no finalzinho de janeiro, né? E voltei agora no finalzinho de março Aproveitei com as minhas aéreas Promoção, né? Hotel com desconto, promoção também Vamos que vamos, bom dia Eu falei bom dia pra mulher na cadeira de roda Ela respondeu Mas na verdade é Good morning Aqui é o que mais fala Good morning Vou entrar aqui no Chase Passando aqui na rua Encontrei o caixa E eu vou usar o cartão do C6 Bank Que é o Global Pra fazer o saque pra vocês verem, tá bom? Aqui eu vou usar o do C6 Bank Global Tá vendo? O símbolo americano Não tem tarifa, né? Ok Como tem uma parceria com o Chase Please remove o cartão Ok A senha Vou pôr em português, tá pessoal? Português aqui, ó Português Lógico, né? Confirme Use uma vez A senha Ok Retirar dinheiro Transferir Retirar Segundo o C6 Bank A gente não vai pagar aquela taxa de saque Tá? Vou tirar 100 dólares Ok? Cédulas de 20 Tira de 10 Tem de 5 Então vou com duas De 5 Vou com mais duas aqui, ó E o resto Pronto, 100 Tá? Eu posso escolher Retirar Imprimir também Então eu tô tirando 100 dólares do cartão Pra poder usar aqui em Nova York, tá? Ok Retiro o cartão Retirei o cartãozinho, ó E agora as cédulas 100 dólares De 5 Prontinho Eu usei aqui O cartão do C6 Bank Global Dólar Tem o Global Euro Eu usei o Global Dólar, tá? E saquei 100 dólares O interessante é que realmente Funcionou Tá? Usei aqui nos caixas do Chase Eu entrei num banco Mas tem caixas espalhadas Na cidade toda Supermercado Farmácias Restaurante Bares Ok? Teste confirmado Tá chorinho de batismo Tá chorinho de batismo Gente, eu tô usando óculos Pra poder ver melhor Lá na distância, né? Do museu Então Por isso eu tô de óculos aqui, tá? Aconteceu algum problema Aqui que eu tô chamando os bombeiros Pessoal, aí, ó Bombeiro vai entrar em ação Leandro Vieira, alta renda Também fazendo cobertura Jornalística, tá? Estamos ao vivo aqui Em Nova York Fazendo a cobertura Ao vivo Viu, gente? Ao vivo Ó, alguma coisa aconteceu Aglomeração E o pessoal aí, ó Pessoal, eu tô aqui no memorial E quero mostrar pra vocês o tempo Como nós estamos passando Nesse momento aqui em Nova York Olha como que tá o tempo, pessoal Com o sol O céu azulzinho Lindo, lindo, lindo O pessoal assistindo ali, né? E aquele momento que eu falei pra vocês Do choro, né? E aí criaram esse Espaço aqui Em homenagem Às vítimas, né? Do dia 11 de setembro Tá? E aqui é a fila, pessoal Pra poder entrar no museu Olha o tamanho dessa fila Né? E já tem que ter o ticket em mão Pra poder Você Usufruir aqui do espaço Do memorial Tá? Olha que bonitinho A janela Olha que bonitinho Da polícia Muita polícia Pra todo lado aqui, gente E estamos chegando lá no memorial Pela segunda vez, hein? Vamos lá Estamos indo aqui no museu No memorial, né? Pra vocês Verem aqui A quantidade de gente Né? Na fila Olha a fila Imensa Pessoal Curtindo Muita gente Tá vendo, pessoal? Aqui é o pessoal Que vai comprar Acredito eu Essa fila aqui É o pessoal Que vai comprar ingresso E aqui É quem já comprou o ingresso Né? Muita gente Né? Muita gente Olha esse Espetáculo lindo, né? Esse monumento, né? Lindo, 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 lindo Hoje 25 de março De 2022, tá? Olha Ali a bilheteria O pessoal tá comprando mesmo Olha lá E quem comprou Pela internet Como nós A gente vai direto aqui E aí, gente Eu tô com esse óculos aqui Pra poder ver melhor Né? Ver a distância Né? O dia tá lindo Olha o céu Que bonito que tá Olha Azulzinho 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 Né? Muito bonito Ó Esse memorial aqui É lindíssimo Tá? E o bom daqui, gente Quando eu for embora Cada esquina tem um espaço Pra fazer o teste de covid Muito legal também Tá de graça Tá? Então a gente vai fazer isso também Beleza? Então é isso Queria mostrar pra vocês Esse espaço aqui do memorial Mostrei pra vocês aqui O tempo Como tá bonito Tá? E vamos que vamos Tchau 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 Pessoal Queria conhecer Como que é o café americano Deixa eu mostrar pra vocês No hotel que nós estamos O que que eles Servem Tá vendo? Esses pãozinhos frio Aí o pessoal vem aqui Esquenta Tá vendo? Ó Aí nós temos O ovinho Aí tudo bem Até aqui nós Eu dou conta Agora Esse daqui Eu já não consigo comer não Uma linguiçinha E por aqui Não sei o que é Não como Eu não sei o que é isso Também parece uma canjica Já de manhã Eu não como também Sucrilhos Na verdade Na verdade Nada disso eu como Só o ovo Ó Suquinho Ó Iogurte Leite Ó Leite Aí tem água quente Café Tá? Ó Café Ó Olha Não pode Aí o café é assim Ó Tá vendo gente Ó Ó Legenda por Sônia Ruberti